Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor já viu esse livro? Sim. O senhor viu ali aquele rapaz que deu um tiro aqui no pescoço, um terrorista, o que ele escreve? Lá nós tínhamos, quando eu estava lá, comandando, tinha uma moça que o marido morreu e ela chegou, foi presa. Tinha uma moça que era menor também, né? Tinha. Dezesseis anos? Tinha uma... Que louva com essa aí. Eu não... Qual é? Eu não lembro, eu não lembro, eu sou ruim de guardar. Não, sim, mas o fato... O que me chamou a atenção foi isso, porque ela era casada com uma pessoa aí, ela tinha dezesseis anos na época, né? É? É, e ela foi, acho que amnistiada por causa da idade e outras também. Comunista. Comunista. Mas essa moça, ela chegou e foi num tiroteio, que o marido dela morreu numa blitz, que eles estavam com um carro vindo de um treinamento de bomba, e até uma delas foi lançar a bomba e perdeu a mão. E eles estavam vindo e houve uma blitz da polícia, da polícia militar, e ele ouve aquele tiroteio e o marido dela morreu. E ela levou um tiro assim na testa. E, quando ela levou aquele tiro, aí me chamaram, olha, é terrorista, não sei o que, nós, eu levei essa moça para o hospital das clínicas, e ela ficou boa, porque o tiro foi superficial, sabe? Mas acontece que ela, logo depois que ela voltou, ela me chamou e disse, mas eu estou grávida. Aí eu falei, a senhora está grávida, mas como? Não, não, porque diziam que a gente estupava as mulheres, jamais eu permitia uma guardia, sou cristão, sou humano, isso jamais eu permitiria. Mas, bom, não, não, major, eu estou grávida do meu marido, está muito bem. Então, já vamos fazer, mandavam para o hospital das clínicas, já foi, feliz ano, então, constatamos a gravidez, e junto com a gente, que estavam todas presas. Eu botei todas nos meus lugares, ela está grávida, vocês vão ficar juntos aqui. E ela foi, foi, a gravidez foi aumentando, foi indo, né, foi andando. Nesse meio tempo, eu falei para a minha mulher, olha, tem uma mulher que está grávida lá, não sei o que, ah, me leva lá, eu quero dar presa, não, 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 vai, até que acabou indo lá. Bom, chegou, essas mulheres, cego ou cego, e fizeram um conhecimento, não digo amizade, um conhecimento. E essa mulher, essa presa, que estava grávida, dizia assim para a minha mulher, a senhora nunca me diga onde a senhora mora, a senhora nunca me diga seu nome completo. Porque, o dia que eu sair daqui, se a organização me obrigar, nós vamos em cima da senhora. Então, a senhora não me diga, porque eu não quero denunciar a senhora. Bom, com isso, essas moças foram lá, tendo assistência, aí faziam aniversário, a gente fazia um bolinho, isso e aquilo. Bom, elas pediram, o major, nós não queremos ir para o presídio, porque elas ficavam lá, 15 dias, 20 dias para fazer o inquérito, e foi o presídio. Estava grávida, devolou um pouquinho mais, não, só nos deixa aqui. Isso aí no quartel, é? É, no dói, dentro do dói. Olha, eu vou lhe dizer, minha senhora, a criança, ela ficou grávida, a criança, vou ganhar o filho, foi para o hospital das clínicas, compramos um enxoval, fizemos uma lista, minha mulher foi lá, levou flores para ela, ganhou o neném, e todas as presas, em vez de ir para o presídio, ficaram até essa criança nascer com ela. No dia que a criança nasceu, ficou no hospital das clínicas, ela veio aí, já não podia ficar uma criança lá, eu mandei todas para o presídio, e com um pedido meu, para que ficassem todas juntas, e foi, aconteceu. E essas, essas senhoras, essas pessoas hoje, dizem que eu sou um torturador delas, entendeu? Então, esse povo mente... É, o senhor acha que é por causa do dinheiro, eles são pagas para isso? Não, a ideologia, o Mário Lago, que ele é artista, morreu, que eu gostava muito até do Mário Lago, é um ótimo artista, e ele é um comunista de carteirinha, ele sempre dizia, quando você sair da prisão, sempre diga que foi torturado. Quando você sair da prisão, sempre diga que foi torturado. Não, 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 não.